E duas casas foram destruídas em um incêndio na tarde desse domingo na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Por sorte, ninguém se feriu. No local, cinzas. Não restou nada. O fogo que começou na tarde deste domingo destruiu todos os móveis, roupas e documentos das duas famílias. Quatro pessoas estavam nas duas casas na hora que o fogo começou. Entre elas, duas crianças pequenas, uma de oito e outra de três anos de idade. A dona da casa e costureira Vera Lúcia, de 57 anos, afirmou que estava dormindo quando a enteada, desesperada, a acordou. Vera diz que a família tinha começado a construção da casa de alvenaria. Não sabemos como começou o fogo, né? E nós estávamos dormindo no quarto e a minha enteada também no dela. E o filhinho dela foi que viu o fogo, veio chamar a mãe e aí começou o desespero, né? A gente tentando salvar as coisas, mas ninguém conseguiu salvar nada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe qual foi a causa do incêndio. A Defesa Civil foi ao local para fazer os cadastros das famílias. Foram feitos todos os procedimentos no sentido de cadastramento e assinado o pessoal da SEMAD para dar apoio social. Neste momento, as famílias precisam de doações. A gente pede que, encarecidamente, alguém puder ajudar, né? Toda ajuda, roupa, colchão, colchonela em sóis, né? Para a criança. Por sorte, o menino de oito anos não estava na casa no momento em que o fogo começou. Não, eu só estava lá na casa da minha tia. Quando alguém avisou que estava pegando fogo, eu fiquei desesperado, quase para chorar. A criança de três anos conta como avisou a mãe sobre o incêndio. Fogo. Que estava pegando fogo. É. Quem deseja ajudar a família que perdeu tudo, pode entrar em contato pelo número 991347421. E agora à tarde, a polícia prendeu em Parintins uma quadrilha especializada em assaltar lojas. Os detalhes com o nosso repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Marcela. Boa noite, amigos do Jornal Em Tempo. A polícia militar aqui em Parintins, juntamente com a polícia civil, numa operação conjunta, prenderam uma quadrilha que vinha agindo aqui na cidade, arrombando residências e praticando assaltos. Foram presos Elias Costa Teixeira, 19 anos, Pablo Cirino Santos, 19 anos, Valber Pereira Costa, 23 anos e Manuel Nogueira Castro, 33 anos. Este último, segundo a polícia, é o chefe do tráfico de drogas e da invasão Pascoal Anágio. Em poder da quadrilha, a polícia prendeu dinheiro, droga, facas, televisores e objetos roubados da última loja que a quadrilha roubou no final de semana. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal Em Tempo. Obrigada, Tadeu. E um navio hospitalar saiu hoje de Manaus e vai passar pelos municípios de Coari e Tefé. Ele vai levar atendimento médico e oftalmológico a quem não tem acesso. O navio tem farmácia, consultórios médicos e até centro cirúrgico. Cerca de 150 pessoas de Coari e Tefé devem ser atendidas aqui todos os dias. Tem parceria da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de São Paulo, com a empresa Zais do Brasil, que doou equipamentos de ponta. Alguns deles nunca foram usados no Brasil, vai ser utilizado pela primeira vez na região amazônica. E da nossa fundação, que é uma fundação de auxílio às comunidades carentes na área de oftalmologia. Ele chega em Coari quinta-feira e qualquer pessoa que precise de exames de vista também pode procurar o navio. Cerca de 4 mil atendimentos e 300 cirurgias oftalmológicas devem ser feitas. Além de Tefé e Coari, outras pessoas que moram em comunidades próximas a esses dois municípios também devem receber atendimentos. O atendimento com doação de óculos para perto, porque uma empresa brasileira de fábrica de óculos doou 4 mil óculos para perto, são óculos apenas para perto, para pessoas com mais de 40 anos de idade que não enxergam para perto. Essas pessoas vão ganhar, vão ser examinadas por médicos oftalmologistas e vão ganhar o seu óleo. Esse projeto visa o quê? Realizar mutirões de cirurgias oftalmológicas e atendimentos nessa área especificamente nos municípios de Coari e de Tefé. O navio vai ficar nos municípios até o dia 9 de maio. E a Fundação de Vigilância em Saúde investiga mais um caso de meningite na capital. Dessa vez uma menina de 12 anos foi internada na Fundação de Medicina Tropical. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Marcela, a menina de 12 anos, começou a sentir os sintomas no domingo retrasado e foi internada na terça-feira passada. Ela recebeu os primeiros cuidados e depois foi transferida para a Fundação de Medicina Tropical, que é referência nesse tipo de tratamento. A Fundação de Vigilância em Saúde ainda faz os exames e as análises para identificar qual é o tipo de meningite, como explicou o diretor da FVS, Bernardino Albuquerque. Inicialmente se faz uma primeira bateria de exames com esse líquor, que é exatamente verificar algumas alterações de celularidade, bioquímica. Isso já nos dá um direcionamento, pelo menos nos diz se é bacteriano, se é viral ou tuberculosa, das diferentes etiologias. E, posteriormente, esse material também vai para a cultura. Ou seja, a cultura tem por objetivo isolar a bactéria. A Secretaria de Saúde também faz um trabalho na escola, onde a menina estuda, para identificar se outras crianças não estão com os mesmos sintomas. Esse é o 28º caso de meningite registrado este ano aqui na capital. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. A seguir, escolas públicas discutem novas regras de alfabetização. E ainda, o preço da gasolina pode chegar a R$ 4,10 na capital. A gente volta já.